Fala aí galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é dia de Hervest Moon. Seguinte galera, eu fiz alguns dias em off, então eu não tô começando hoje do exato ponto em que eu parei no último vídeo. Mas não aconteceu nada de diferente durante esses dias, tá? Foram dias normais, então não precisam se preocupar. Resolvi fazer, né? Voltar aqui no dia 22, porque logo logo vai ter um festival, né? O Festival da Estrela da Noite. Faz meia hora que eu tô tentando pegar essa bolinha e não consigo. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui o calendário pra ver certinho. Então o festival vai ser no dia 24. Os aldeões vão fazer festas nas suas casas para o Festival da Estrela da Noite. Deixa eu ver a televisão aqui. Hoje tem TV Shopping, hein? Amanhã vai estar ensolarado. TV Shopping, hoje o produto é a Powerberry já, cara? Que estranho, eu achei que eu tinha que... Que... Que comprar todos os utensílios primeiro. Pra poder, só depois vinha a Powerberry. E até falou ali, né? Que ela ajuda, né? Ela aumenta o HP do nosso personagem aqui em 10 pontos. E então é útil, né? Tá comprando. Por isso que é útil, né? Ter todas as Powerberries. Então hoje eu não posso esquecer de ir lá na pousada já pra garantir a minha. Quem sabe eu já posso até trazer nesse vídeo já. Eu recebei da Powerberry. E aí fica como título do vídeo. Além do festival que vai ter. Só não tô lembrado, né? Como é que vai ser eu participar desse festival? Se eu tenho esperado às 6 horas da noite, entrar na casa. E aí vai ter uma festinha lá com a Karen. Eu acho que deve ser isso. Galera, no último vídeo eu recebi um comentário. De um inscrito novo aqui no canal. Que é o Roberto. Ele até falou que tá acompanhando a série, né? Porque ele também tá jogando esse jogo aqui. Só que é o seguinte. Não sei o que aconteceu lá. Porque apareceu nas minhas notificações o comentário dele. Mas eu não consegui ler inteiro. Então quando eu clicava lá. Pra abrir o comentário dele. Ele simplesmente não abria. Eu não sei porque aconteceu isso. Não sei se é porque o comentário foi excluído. Então eu não entendi muito bem. Eu não consegui ler o comentário totalmente. Só alguma parte. Eu acho que ele se referia. A configuração do emulador dele. Como é que tá? Porque pelo que ele falou. Tá muito pixelizado. O jogo dele. Então eu vou deixar aqui no vídeo. Nesse exato momento. O plugin de vídeo que eu tô usando aqui agora, tá? Porque às vezes ele não tem. E ele vai ter que procurar o plugin de vídeo pra baixar na internet. E depois ir lá em configurações e atualizar lá. Eu acho que nesse vídeo vai dar pra comprar alguns animais também. Vou tentar comprar mais um par. Ah é, cara. Ah, galera. Esqueci de falar pra vocês. Então eu tava jogando em off. Só que durante esses dias que eu joguei em off. Eu fiz a colheita de abacaxi, tá? Os abacaxis cresceram. Eu fui lá e fiz a colheita. Eu recebi uma grana boa, cara. Eu recebi... Eu acho que deu uns 30 mil mais ou menos. Porque é o seguinte. Faz as contas aí. Eu colhi... 8 vezes 4... 32. 32. Ah não, eu não recebi 30 mil não. Eu já tinha um dinheiro, né? Então 8 vezes 4 dá 32. 32 vezes 500. Que é o que eu recebo por cada unidade de abacaxi. Daria 16 mil, né? Olha, eu queria nutrir a leite da ovelha aqui. 16 mil foi o que eu recebi. Pelos abacaxis. E aí como eu já tinha uma grana, né? Que eu tava juntando. Foi lá pra mais de 30 mil. Todo o restante do dinheiro foi com venda aqui dos... Dos produtos que eu tiro dos animais. O ovo e leite. E o dinheiro dos minérios. Tá, acho que não falta mais nada aqui, né? Eu vou falando, cara. Eu fico meio perdido. Eu me enrolo todo na gameplay aqui enquanto eu falo. Galera, se vocês gostam de gameplays... Sem comentários. Eu vou deixar na descrição aqui o link para o meu canal no YouTube. Onde eu comecei a fazer... Aliás, eu já fazia. Mas depois de um tempo eu parei. E depois eu voltei a trazer gameplays nos jogos que eu estou jogando. Direto lá, só que sem comentários. Tá? Pra ficar uma coisa assim. Tudo que eu jogo eu posto lá. Só que pra ficar mais fácil, eu... Na hora da edição, eu deixo sem comentários. E até porque tem muita gente que gosta de gameplay assim. Inclusive o último jogo que eu... Último não. O jogo que eu estou trazendo atualmente lá. É o Resident Evil Village. Eu já finalizei ele. E eu fiz em 24 vídeos. Todos com mais ou menos meia hora de duração. E eu programei para postar um vídeo por dia. Então... Se vocês puderem, dê um pulinho lá. Deixa lá um gostei. Se inscrevam no canal também. Pra ajudar. Então tá, galera. Estou finalizando aqui. O trabalho de mineração. Consegui alguns minérios pra vender. E eu ainda tenho que ir lá na pousada. E eu quero aproveitar pra ver com... O Barley lá. De comprar mais alguns animais. Outra coisa que seria bom, galera. É aumentar um pouco o level do... Da marreta. Eu queria quebrar aquelas pedras que estão na fazenda ainda. Como ela está no bronze ainda. Tem algumas pedras que eu não consigo quebrar. Tá, então vamos lá. Eu vou primeiro na pousada. Só pra garantir minha Power Barley, né? Engraçado que ali fala Power Fruit, né? Muda o nome ali. Então, beleza. Então, na terça-feira eu vou receber... E aí quando chegar eu encerro o vídeo, então. Então eu vou jogando. Sossegado aqui. Até terça-feira. Cara, eu tenho que comprar comida de galinha, hein? Nossa, ainda bem que eu vi lá, porque... Senão eu tava lascado. Se eu deixasse pra amanhã eu não ia conseguir comprar. Porque amanhã não abre. Então eu vou garantir aqui já. Tem que esperar dar 10 horas ainda. 10 horas não, né? 11 horas. Então vamos lá, né? Deixa eu ver primeiro aí aqui como é que eu tô com os animais aqui. Legal. Eu ainda preciso de mais 4 vacas e 4 ovelhas. Então daria até pra comprar. Até mais que um par de animais, né? Pela quantidade de dinheiro que eu tenho. Vamos ver. Eu vou tentar comprar 2 pares. Uma vaca. Caramba, velho. Puta. Preguiça de pensar em nome agora. Vilma. Nome de gente eu vou colocar na vaca aqui. E a alvilha vai se chamar Vilma, só que com W. E agora... Cara, isso que é criatividade, hein? E agora... Mais uma vaca. Essa vai ser a... Caramba, velho. Nossa. Eu ia colocar Xuxa, mas não vou, não. Vou colocar Xuxu. Assim, ó. Com um dos dois X maiúsculo ainda. E agora a ovelha. Eu vou colocar um nome mais normal, vai. Vou colocar... Mas vai ser nome de gente também. É, eu acho que tá bom, né, cara? Ah, tem que comprar também mais um pouco de comida, né? Tá, beleza. Depois eu não posso esquecer de ir lá na... Lá no celeiro pra comprar... Pra comprar não. Pra alimentar... Esses animais novos. Então agora eu tô com... 16 no total, né? 16 animais no celeiro. Tá, vou ter que fazer um corte rapidinho aqui. Até dar 11 horas pra poder... Entrar. Tá, beleza. Já comprei ali com a Lilia já. Vamos embora então. É o seguinte, galera. Eu quero... Primeiro eu vou lá alimentar... Os animais novos, né? Deixar tudo direitinho ali. Depois eu quero ir lá na fonte termal... Pra ver se eu recupero um pouco de estamina. Porque eu quero... Quebrar algumas pedras que estão aqui. Até pra acumular um pouco a porcentagem aqui da marreta. Nossa, pra achar agora os animais que eu comprei. Deve estar lá pra cima, lá. Bom, aqui tá uma vaca. Essa aqui é a Chuchu. As olhas estão ali, né? A outra vaca deve ser essa daqui, ó. Vilma. Yasmin. E a Wilma. Caramba, velho. Nossa, vai ficar cada vez mais trabalhoso cuidar dos animais aqui, hein? Tá, beleza. O que falta então agora pra finalizar o dia? Acho que é só quebrar as pedras, né? Deixa eu dar uma recuperada aqui na fonte termal, então. E aí depois eu volto pra... Pra quebrar as pedras e finalizar esse primeiro dia aqui. Aí os outros dias eu acho que vai ser sossegado. Vou fazer vários cortes. Porque não vai ter nada de diferente pra mostrar. E vai assim até chegar terça-feira. Ah, tem o festival, né? Mas fora isso. Só na terça-feira mesmo. Quando a Power Barrel chegar. Tá, então eu equipei aqui a marreta. Essas pedras aqui, galera, não dá pra quebrar ainda, tá? A minha marreta tem que estar pelo menos na prata pra poder quebrar. Essas redondas aqui é que dá pra quebrar por enquanto. E vai uma boa quantidade de marretada pra poder quebrar, hein? Três marretadas. A intenção é transformar isso aqui tudo num pasto, cara. Vou plantar bastante grama até aqui embaixo, aqui. Essas pedras menores também eu já vou aproveitar e quebro. Porque eu já tenho umas pedras garantidas lá no gabinete. Aproveitar, né? Quebrar esses galhos aqui. Tá, vamos ver direitinho aqui se falta alguma coisa. Deixa eu acessar o mapa aqui. Ah, tem uma redonda aqui no canto. Aliás, nem é redonda, né? Aqui aparece o ícone como se fosse redonda, mas eu sei que não é. É uma, duas, três, quatro, cinco. Mas pelo jeito são todas as achatadas igual essas aqui. Uma. É, pra cima tem outra. Uma, né? Duas. Três. Quatro. E cinco aqui. Quebrar só mais essas duas. Tá, beleza. O Zé que já passou já. Vamos ver como é que eu tô de grana agora. Fui pra onze mil duzentos e trinta e sete. Legal. Agora sim, eu acho que eu já posso encerrar, né? Ah, tem que ver a porcentagem da marreta aqui também. Cento e quinze por cento. É, vou ter que deixar na prata. Por enquanto só vai dar pra deixar na prata. E. Eu teria que dar umas marretadas aleatórias aí, cara. Pra aumentar um pouco mais o level dela. Mas aí. Eu não tenho estamina suficiente, né? Então meio que não compensa muito. Mas uma hora eu vou ter que fazer isso. Pelo menos se eu quiser. Deixar ela. Em mistrial. Deixar ela no máximo, né? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui a previsão do tempo. Amanhã vai estar ensolarado. Deixa eu ver também o jornal, cara. Amanhã vai ser o festival da Estrela da Noite. Talvez você tenha uma festa com alguma garota. Porque talvez, né? Devia ser certeza, cara. Galera, não sei se vocês gostam da TV, cara. É importante ter televisão. Principalmente por causa da previsão do tempo. Mas tem outros canais também. Que nem esse canal aqui, ó. Quando eu aperto pra baixo. Eu acho que ele serve pra dar algumas dicas. Sobre o jogo. É uma historinha ali que é contada ali. Tem um fantoche e uma menina ali. Que vai dando dicas sobre o jogo. De uma forma meio que indireta, né? Aí quando eu aperto pra esquerda. São canais... Assim, cada dia da semana é um canal diferente. Esse aqui, por exemplo, cara. Eu não sei o que significa isso. É uma espécie de jogo. Mas eu não sei pra que serve isso, cara. Eu sei que na segunda-feira tem uma novela. E, tipo, eu nunca assisti nada. Nem tentei traduzir. Só que, tipo, uma vez eu vi uma youtuber aí, cara. Eu esqueci o nome dela agora. Que jogava esse jogo e alguns outros RPGs aí. Da época do Playstation 1. Cara, e ela manjava muito de inglês, cara. E, tipo, colocava lá na novela. Ela jogava o jogo assim, em inglês. Igual eu tô jogando. Sem a tradução. Ela colocava na novela e ia traduzindo tudo. Tudo a história que ia contando na novela. E, tipo, ficava mó legal, sabe? Sei lá, qualquer dia eu até arrisco trazer. Espera chegar a segunda-feira pra tentar trazer. Não, tem um G aí que mostra um desenho animado aí de um robô. É um negócio muito louco. Mas é interessante, né, cara? Pena que eu não manjo tanto assim pra poder estar traduzindo tudo. Se não, eu até trazia pra vocês, né? Quando eu vi no canal dela, eu achei legal pra caramba o que ela fazia. E outra eu não gosto. É claro que tem a opção, né, de baixar a ROM traduzida, cara. Mas eu tenho, sei lá. Eu já joguei bastante ROM traduzida, sim. Mas, nossa, eu peguei um pouco de birra por causa disso, cara. Porque, tipo, tem ROM traduzida que... Algumas, a tradução, são horríveis, cara. E tem outras que a tradução é boa, só que, tipo, buga a ROM. E aí atrapalha depois a gameplay. Então, por isso que já há um bom tempo eu parei de usar ROM traduzida. Porque dá um medo depois de bugar o jogo, cara. Uma vez eu fui baixar uma ROM traduzida pra um jogo de Pokémon. Acho que é um Pokémon de Game Boy Advance, não lembro qual. Fui lá, na hora que eu tava baixando, tinha um aviso lá. Nossa, eu nem sei, eu tô perdido aqui, cara. Eu nem sei qual animal que eu já interagi aqui, já. Tinha um aviso lá, de que apesar de a ROM estar traduzida, chegava numa certa parte do jogo. Que o jogo bugava por causa da ROM, entendeu? O jogo bugava, ficava inviável continuar jogando. A sorte que eu vi aquele aviso. Porque você imagina, se eu baixo a ROM, começo a jogar e chega lá, bem na frente, lá pro jogo, lá. Eu descubro que vai bugar e eu não vou conseguir continuar jogando. Mas, puta, tem uns... Tem umas coisas assim que também... Outros motivos assim que me desanimam, cara. Então, eu meio que abandonei a utilização de ROM traduzida dos jogos. Não sei se vocês conhecem, né? Muita gente conhece sobre a ROM traduzida do Aladdin, de Super Nintendo. Tipo, uma vez eu baixei, cara. Eu nem vi se era traduzida, mas eu baixei num site brasileiro. E era traduzida, só que eu não sabia. Aí, beleza. Eu fui jogar, joguei um pouco. E aí, chegava lá no primeiro boss, lá, cara. Um boss facinho. Era só pular em cima dele, que você matava ele. Só que o jogo a ROM... Não sei por que... Bugou o jogo. E aquele boss lá, ele começava a dar facada infinitamente, cara. E não deixava a gente pular em cima dele. Quando a gente ia pular, a gente era atingido pelo golpe. Procure no YouTube. É que vocês vão entender melhor isso daí. E aí, ficava inviável pra jogar o jogo, entendeu? Eu tive que... Tive que desistir. Tive que baixar a ROM original. Pra poder jogar o jogo. Então, se for pra... É legal jogar traduzido. Mas se for pra jogar aí depois ter dor de cabeça, é melhor jogar de maneira original mesmo. Então tá, galera. Vim aqui na mina agora pra conseguir algumas... Alguns minérios. Eu já aproveitei pra pegar... A de prata. Pra levar lá pro Saibara. Então tá, galera. Deu 10 horas aqui. Acho que agora o Saibara... Vai estar atendendo. Então beleza. 2 mil, né? Porque é a prata ainda. Senão ia ficar mais caro. Mas vai durar 3 dias. Do mesmo jeito. Tá. Então beleza, né? Até queria deixar no máximo, cara. Mas vai dar um pouco de trabalho pra... Pra poder aumentar a porcentagem da marreta. Mas pelo menos já vai dar pra quebrar... Todas as pedras que estão espalhadas pelo terreno aqui. Então agora nesse dia eu acho que só falta conseguir os minérios mesmo, né? Eu acho que eu já tô um pouco cansado. Porque eu tive que ir na outra mina. Então não vai dar pra pegar muita coisa. E eu não tô afim de ficar entrando na fonte. Inclusive eu até esqueci esses aqui dentro da mochila. Mas dá pra vender também, né? Então beleza, galera. Vou embora aqui já. A mochila já tá cheia também, né? É, no próximo dia já vai ser o dia do festival. Que vai cair numa segunda-feira. Só que eu vou ter que esperar anoitecer, né? Pelo jeito. Então tá, começando mais um dia aqui. Amanhã vai fazer sol. Tá, beleza. Espero que eu consiga trazer esse festival, né? Pena que não dá mais especificações. Só fala que vai ser à noite. Então vou ter que ficar um bom tempo acordado ainda hoje. Deixa eu ver aqui o dinheiro, como é que eu tô. 12 mil. Quase 13 mil, né? Então é o seguinte, eu vou jogando aqui, galera. Talvez eu jogue em off. Até anoitecer, pelo menos, né? Até dar umas 6 horas. E aí eu mostro pra vocês o que vai acontecer. Então tá, galera. Já deu 7 e meia aqui. Eu tô até um pouco atrasado. Vamos ver se vai ter alguma festa aqui dentro. É, tá rolando aqui, né? A Karen preparou até um leitinho ali, um vinho, né? Porque em vinho ela é especialista. Tem umas bolachas ali e um bolo. Vou conversar com ela rapidinho aqui. Oh, hi. O festival da estrela da noite. Vamos beber. Você já terminou seu trabalho? Sim, terminei. Vamos começar a festa. Depois que eu beber, eu gosto de sentir o vento. Vamos lá pra fora. Ei, vamos escalar o topo da montanha. É o festival da... Da estrela da noite, afinal. Isso significa beber... Apenas beber em casa. Isso não significa beber apenas em casa. Acho que foi isso que ela falou. Zé Grilo sempre concordando com a cabeça, né? É uma vista diferente toda vez. As estrelas e as montanhas estão vivas. Humanos estão errados em pensar que são apenas coisas da vida. Não, que são... Ah, entendi. As estrelas... Ela quis dizer que as estrelas e as montanhas estão vivas. Os humanos erram em dizer que eles são as únicas coisas vivas, né? Se referem aos próprios humanos. Ela quis dizer que existe vida... Nas montanhas e nas estrelas. Tá, legal. Até que foi bonito, né? Então, galera... Enquanto eu... Eu esperava anoitecer, né? Aqui quem não percebeu, né? Já pulou pro dia 25. Enquanto eu esperava anoitecer, eu até dei uma pesquisada. E é o seguinte... Aqui no meu caso, o festival rola mais fácil. Porque eu já tô casado, né? Mas tipo, se chega nessa data, você não tá casado ainda. Mas é... Você tá com o seu namoro, com a sua garota que você já escolheu. Já tá em um nível bem alto. Aí no dia... Que nem o festival foi no dia 24. A partir do dia 23, você já pode ir lá conversar com a sua namorada. Pra ver se ela vai convidar você pra festa. E aí, no dia 24 mesmo, entre as 6 horas... Entre 6 horas e 7h50, você pode ir até a casa dela que vai rolar o festival lá. O que eu sei é isso. Agora eu não sei se é obrigatório você ter que receber o convite dela, entendeu? Eu não sei se vai acontecer o festival mesmo sem o convite. Aqui no meu caso, eu já tô casado mesmo, então não precisa de nada disso. Mas vamos lá, né? Vamos continuar aqui. É, então aqui eu acho que também não vai ter nada de diferente. Mas eu vou ter que receber a Power Barrel. Então, pelo menos nesse comecinho aqui do dia 25, eu ainda vou mostrar pra vocês. E depois o restante eu faço em off mesmo. Inclusive, deixa eu até ver se vai ter mais algum festival esse ano. Só no dia 30, né? Que vai ser o Réveillon aqui do jogo. Eu vou ter que subir a montanha à noite pra ver o sol nascer. Bora ver a previsão do tempo. Eu acho que... É, amanhã vai nevar, né? Eu acho que a marreta vai ficar pronta amanhã ainda, hein? Então, só vou poder mostrar pra vocês no começo do próximo vídeo. É, e o ruim aqui, tipo... Ah, chegou a Power Barrel aqui, né? Então, deixa eu mostrar aqui a Power Barrel. Eu tô com 8. Falta 2. A que falta é a da corrida de cavalo. E a da plantação de flores. Eu vou tentar fazer tudo isso na primavera, cara. Mas é meio difícil, hein? Porque vai uma grana boa pra poder plantar pelo menos 10 canteiros de flores, né? E mais dinheiro ainda eu vou precisar pra poder comprar a Power Barrel. Com as medalhas que eu acumular na corrida de cavalo. Seria bom se eu trouxesse já tudo no próximo mês, né? Até dá, mas vai ser complicado, cara. Precisa de muito dinheiro. E muita sorte também. E é o seguinte, galera. Eu não sei se vai dar pra fazer alguns dias. Talvez eu traga alguns dias em off. Porque talvez no próximo vídeo já vai ser o final do ano aqui. Porque até lá faltam vários dias e alguns dias vão ser muito repetidos pra estar trazendo pra vocês, entendeu? Porque além desse dia aqui, falta dia 26, 27, 28, 29. Até o dia 30, então dá 5 dias. E aí seria legal já mostrar o dia 1º da primavera pra vocês também. Então ia ficar 6 dias num vídeo só, entendeu? E essa é muita coisa. Então talvez eu traga, sei lá, eu faça 1 ou 2 dias a partir de agora em off. E depois lá pro dia 28, aí eu já faço outro vídeo mostrando o final do ano pra vocês. Isso quer dizer que a marrita, eu vou pegar ela em off mesmo, tá? Então aí galera, que beleza, ó. Já nasceu mais abacaxi hoje. Então hoje eu vou receber uma grana boa também. Mais 16 mil aqui pro meu bolso, hein. Pros meus cofres aqui. Inclusive, cara, deixa eu até ver. Como é que eu tô de dinheiro agora? 12 mil mais 16 mil? É, vamos arredondar. 13 mil mais 16 mil, 29. Daria até pra comprar pelo menos mais 2 pares. De animais? Eu preciso de 3 pares ainda. Pra encher o celeiro, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, na verdade é só 2 pares mesmo, né? Porque já tem 16, com mais 2 pares vai ficar 20. Então quem sabe no próximo vídeo, eu já consiga trazer o celeiro cheio pra vocês já. Daria até pra fazer um... Um vídeo só com esse tema aí. Vamos ver, né? Se vai compensar. Inclusive, cara, até com esse dinheiro de... Que eu vou receber hoje de abacaxi já. Eu acho que daria até pra mim... Me dar uma folguinha aqui. Pra não ter que ir atrás de mais minérios. Durante esse finalzinho de ano. Sei lá, cara. Eu vou... Eu vou deixar pra pensar isso... Pensar nisso até o próximo vídeo. Mas o que é certeza é que é até o final do inverno aqui... O meu celeiro já vai tá cheio já, né? E aí... Eu já posso começar o próximo ano... Com outros objetivos, né? Tem tanta coisa que eu quero fazer no próximo ano, cara. Nossa. Aqui vai ter a plantação. Eu queria fazer lá uma plantação de grama lá também... Pra colocar os animais pra fora da... Do celeiro por alguns dias, né? Não vai poder ser todos por causa da chuva. Mas pelo menos alguns dias... Eu acho que vai dar. Então seria legal ter lá um pasto lá. O que mais? Eu queria deixar todas as ferramentas no máximo. Também. Outra coisa que eu queria fazer... É... Investir um pouco no... Nos duendes aqui do jogo, ó. Porque... Não é... Eu não vou... Eu não queria pedir... Contratar o serviço deles. Eu queria pelo menos... Deixar eles com todos os corações aqui. Por causa de precisar. E também porque eu queria participar... Da festinha do chá. Que rola lá na cabana deles. E eu acho que pra participar... Eu tenho que estar com todos os corações ali no máximo. Me corrijam aí se eu estiver errado. Mas eu acho que é isso. Ah, também seria legal, né? É... Eu consegui bastante dinheiro pra poder... Fazer apostas boas na corrida de cavalo. E também plantar lá os 10 canteiros de flores. Pra... Pra poder receber a outra Powerberry que falta. De qualquer forma, cara. Acho que vai dar pra fazer bastante coisa. Pode ser que não dê pra fazer tudo isso, mas... Vai dar pra fazer bastante coisa, sim. Então é isso, galera. Depois eu vou lá conseguir mais Mineros. Mas eu não preciso mais nem mostrar pra vocês hoje. Acho que hoje não vai ter nada diferente não, né? Então o dia foi esse. O vídeo foi esse, né? Espero que vocês tenham gostado. Então, se possível, deixa um gostei aqui embaixo. Se inscreva no canal. Pra acompanhar os próximos vídeos, beleza? E não se esqueçam também. De dar uma olhada lá no meu... No meu outro canal. Caso vocês curtam... Gameplays... Sem comentários. De jogos variados. Dá uma passadinha lá. Pra me ajudar. Então, beleza, galera. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Falou!